Bem-vindo, Capricórnio! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 25 de novembro de 2024, em seu canal, Zodiacatraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Capricórnio, hoje vem com uma energia vibrante e cheia de possibilidades. Você está em um momento de transformação e abertura, pronto para receber o que o universo tem para você. Você passou por ciclos difíceis, mas agora seu coração está pronto para receber um amor que, embora novo, fará você sentir como se já o conhecesse. Hoje, o universo convida você a ser receptivo, a se abrir sem medo para novas experiências e a dar espaço para alguém especial que está prestes a cruzar seu caminho. Essa pessoa que aparece em sua vida vem com boas intenções, mas também com uma energia equilibrada. Não é alguém que vem para perturbar seu mundo, mas sim sua presença vai te ajudar a encontrar essa paz e estabilidade que você tanto procura. Você se sentirá atraído por sua calma e sua maneira de ver a vida, tão parecida com a sua, buscando tranquilidade e equilíbrio. Embora no começo você possa ser um pouco cauteloso, levando as coisas com calma, você sentirá que tudo vai se encaixando aos poucos. Lembre-se de que você trabalhou duro consigo mesmo e fez as mudanças necessárias para que esse amor florescesse. Você não está mais buscando amores fugazes ou paixões desenfreadas, mas algo mais profundo e duradouro. Esse amor vem para complementar sua vida de forma harmoniosa e equilibrada, como se fosse o último quebra-cabeça que faltava para completar sua visão do que você realmente quer em um relacionamento. Hoje é um bom dia para confiar em suas intuições e seguir o fluxo do destino. Você pode receber notícias dessa pessoa inesperadamente, talvez por meio de amigos ou em um encontro casual. O importante é que seu coração e mente estejam alinhados com o que você realmente deseja, um amor genuíno, calmo e comprometido. Essa conexão tem o potencial de ser muito especial. Embora você ainda tenha algumas dúvidas, aos poucos elas vão se esclarecendo. Sua energia estará vibrante e positiva. E quando estiver com essa pessoa, você sentirá que as tensões do passado se dissipam, permitindo que você aproveite o momento presente. Deixe a vida fluir e permita-se viver essa nova etapa com serenidade, sabendo que esse amor tem tudo o que é necessário para crescer e prosperar. O destino está te guiando para um relacionamento que será fundamental para sua vida e é hora de confiar nesse processo. Lembre-se, Capricórnio, que isso é apenas o começo de algo muito lindo. Mantenha seu coração aberto e confiante no universo. Leitura de Tarot de hoje para seu signo. Capricórnio, o Tarot de hoje traz uma mensagem vibrante e poderosa que ilumina seu caminho para um destino transformador. Começamos com De Chariot, que sinaliza movimento, determinação e direção. Esta carta confirma que você está pronto para seguir em frente, seja em uma jornada literal ou em uma mudança significativa de vida. É hora de deixar para trás o que o prende e concentrar seus esforços em objetivos mais elevados. Prepare-se porque, embora você possa agora ver isso como um sonho distante, em breve você alcançará realizações que o encherão de orgulho e satisfação. A Roda da Fortuna destaca a energia dinâmica deste momento. Mudanças inesperadas estão chegando, mas serão positivas se você permitir que o fluxo natural da vida o guie. Isso pode significar uma mudança, uma mudança em sua situação de trabalho ou até mesmo um novo projeto que promete sucesso financeiro. Mantenha uma atitude aberta e otimista, pois a Roda gira a seu favor, desbloqueando oportunidades que antes pareciam inatingíveis. Com a presença do Rei de Ouros, a mensagem é clara. Abundância e estabilidade estão no seu horizonte. Este Rei convida você a planejar sabiamente, focando em seus objetivos financeiros e pessoais. Se você está trabalhando em um projeto, estudando algo novo ou considerando o empreendedorismo, esta carta lhe garante que você está no caminho certo. A chave é manter a disciplina e o foco, porque seus esforços atuais o levarão a construir um futuro sólido e gratificante. O Oito de Paus acrescenta um ar de urgência e aceleração. Tudo o que parecia estagnado começa a se mover rapidamente. Se você sentiu que certos aspectos da sua vida estavam presos, esta carta garante que os bloqueios se dissolvam e as coisas comecem a fluir. Você pode receber notícias importantes ou propostas de emprego que exigirão decisões rápidas. Aproveite esse momento para seguir em frente com determinação. Por fim, o Rei de Paus reforça sua autoridade e magnetismo pessoal. Os outros veem você como uma figura imponente, alguém digno de respeito e admiração. Este Rei também indica que há alguém em seu ambiente que é intensamente atraído por você. Este interesse romântico pode surgir inesperadamente, com uma conexão que promete ser significativa e apaixonada. Capricorne Hoje marca o início de um período de grandes mudanças e progresso. Você está em um ponto de virada, onde seus esforços e preparação estão começando a dar frutos. A energia do Tarot convida você a confiar em si mesmo e não subestimar sua capacidade de alcançar coisas incríveis. No campo econômico, há sinais claros de abundância e estabilidade graças a um projeto ou uma mudança de emprego. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte. Mas antes lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Hoje sua energia está alinhada com a abundância. Capricorne Você tem trabalhado duro e seus esforços não passarão despercebidos. Este é um bom momento para considerar novas oportunidades que podem surgir, seja por meio de contatos ou uma proposta inesperada. Se você estava esperando por uma mudança em sua situação financeira, pode receber sinais claros hoje de que está no caminho certo. Mantenha-se aberto a novas possibilidades, mas também prudente, pois o dinheiro exige uma gestão cuidadosa para que você possa desfrutar das recompensas que merece. A sorte também está do seu lado, mas é uma sorte que vem como uma recompensa pelo seu esforço. Não é uma coincidência, mas sim um reconhecimento de tudo o que você semiou. Se você tem projetos em mente, hoje é um bom dia para colocá-los em prática. Não hesite em dar o próximo passo se você se sentir confiante, porque as estrelas estão do seu lado. As pequenas conquistas que você alcança podem ser a base para algo maior que está por vir. No entanto, tenha cuidado com investimentos impulsivos. A sorte é positiva, mas as decisões financeiras devem ser baseadas na prudência. Evite correr riscos desnecessários, especialmente em assuntos sobre os quais você não tem total clareza. Escolha sempre estabilidade e segurança de longo prazo, sem se deixar levar por promessas rápidas. Hoje, você também pode receber uma pequena surpresa financeira que lhe trará uma sensação de alívio e satisfação. Pode ser uma renda extra ou uma oportunidade inesperada de aumentar sua renda. Aproveite esse impulso para manter suas finanças em equilíbrio e aumentar o que você já tem. A sorte, combinada com seu trabalho duro, o levará longe. O Tarot lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 25 de novembro são 63, 88, 41, 16, 32, 79. Amor diário. O amor está em uma fase calma e harmoniosa hoje. Você passou por momentos difíceis no passado, mas agora está em um ponto em que está pronto para dar e receber amor completamente. Se você está em um relacionamento, é um bom dia para fortalecer os laços com seu parceiro. Sentimentos profundos e sinceros surgirão naturalmente, e você poderá sentir que finalmente encontrou o equilíbrio que estava procurando. A comunicação será fundamental para evitar mal-entendidos e fortalecer a conexão emocional. Se você é solteiro, a energia do dia convida você a estar aberto a novas oportunidades. O amor pode chegar inesperadamente. E embora no início você possa se sentir cauteloso, aos poucos você confiará nessa nova conexão. Essa pessoa que entra em sua vida tem o potencial de lhe oferecer algo sério e duradouro, mas você precisará de tempo para se sentir completamente seguro. Paciência será essencial nesta fase. É possível que durante o dia você sinta uma mistura de emoções conflitantes. De um lado, a atração por essa nova pessoa, mas, de outro, o desejo de proteger seu coração. Não tenha pressa. Deixe as coisas fluírem naturalmente. O destino está do seu lado e cada passo que você der o deixará mais perto de encontrar o amor verdadeiro. Lembre-se de que o amor, em sua forma mais pura, não requer pressa ou pressão. Hoje é um bom dia para explorar, confiar na sua intuição e deixar-se guiar pelos sinais do universo. Essa pessoa que chega pode ser exatamente o que você estava esperando, mas somente o tempo e a paciência lhe darão a resposta definitiva. No trabalho. Hoje é um dia de estabilidade no trabalho. Capricórnio. Seu trabalho duro e dedicação estão dando resultado, e sua situação de trabalho está começando a mostrar sinais de crescimento. Você pode receber reconhecimento hoje pelo bom trabalho que tem feito. Se você tem trabalhado em projetos pessoais ou profissionais, pode estar perto de atingir uma meta importante. A persistência o trouxe até aqui, e agora é a hora de aproveitar as oportunidades que surgem. No entanto, também pode haver alguns desafios que o forçam a tomar decisões importantes. Você pode se deparar com situações que exigem que você escolha entre permanecer no curso ou explorar novas opções. Embora sua natureza cautelosa tenda a preferir estabilidade, hoje você pode sentir a necessidade de se aventurar um pouco mais fora de sua zona de conforto. Lembre-se de que inovação e risco calculado podem ser a chave para seu avanço profissional. Se você é autônomo ou empreendedor, este é um bom momento para fazer um balanço de suas finanças e reorganizar suas prioridades. Algumas áreas podem precisar de mais atenção do que outras, e será essencial reservar um tempo para reavaliar sua abordagem. Não tenha medo de fazer ajustes se isso significar um futuro mais próspero. O dia também pode trazer novas alianças ou colaborações que se apresentem como um passo positivo para a sua carreira. Se você tiver a oportunidade de trabalhar em equipe, é um bom momento para aproveitar a força coletiva e atingir objetivos maiores. Cooperação e confiança mútua serão fatores essenciais para o sucesso. Saúde. Em termos de saúde, Capricorne, Hoje é um bom dia para cuidar de si mesmo, tanto física quanto emocionalmente. Se você tem passado por momentos estressantes, hoje é um dia ideal para fazer uma pausa e relaxar. Atividades como meditação ou uma caminhada ao ar livre ajudarão você a encontrar o equilíbrio de que precisa. Seu corpo está pedindo que você preste atenção a ele, especialmente em relação ao descanso e à desconexão. Também é importante que você tenha uma dieta balanceada, pois sua energia física pode parecer um pouco baixa devido aos esforços recentes. Considere integrar mais alimentos frescos e naturais à sua dieta, pois isso lhe dará a vitalidade de que você precisa. Além disso, a água será sua aliada hoje, então certifique-se de se manter hidratado ao longo do dia. Emocionalmente, pode haver certos problemas do passado que ainda estão persistindo em sua mente. Não deixe que emoções não resolvidas afetem seu bem-estar. Tire um tempo para liberar qualquer tensão mental por meio de atividades que o façam se sentir bem, como ouvir música ou ler um livro inspirador. Seu bem-estar está em suas mãos hoje, então faça da sua saúde uma prioridade. O equilíbrio entre mente, corpo e alma é essencial, e hoje é sua chance de colocar em prática hábitos que o ajudarão a se sentir mais centrado e revitalizado. Família e amigos. Quanto à família, Capricórnio, hoje é um bom dia para fortalecer esses laços próximos. Se você teve algumas diferenças com um membro da sua família, você pode encontrar hoje o momento certo para curar essas feridas. A comunicação será a chave para restaurar a harmonia em seu lar. Se você se encontrar em situações complicadas, não hesite em abrir seu coração e compartilhar seus pensamentos sinceramente. É um bom momento para passar tempo de qualidade com aqueles que você ama. Seja um encontro íntimo com seu parceiro ou uma reunião familiar, o dia será cheio de momentos agradáveis e significativos. Se você tem filhos, hoje você pode encontrar uma conexão mais profunda com eles. Ouvi-los e compartilhar experiências os ajudará a se sentirem mais próximos de você. Se você está longe da sua família, o dia convida você a procurar maneiras de se conectar emocionalmente. Uma mensagem, uma ligação ou até mesmo planejar uma visita futura ajudará você a se sentir mais próximo de seus entes queridos. A família é um pilar importante na sua vida, e hoje é o dia para fortalecer esses laços. Lembre-se de que o apoio de seus entes queridos é essencial nesses tempos. Abraçar e ser abraçado ajudará você a encontrar a paz que precisa. Compatibilidade Hoje, signos de água como câncer, escorpião e peixes parecem particularmente alinhados com você. Capricórnio Você tem uma conexão profunda com esses signos, que compartilham uma perspectiva emocional intensa e uma necessidade de estabilidade nos relacionamentos. Se você estiver interagindo com qualquer um desses signos, sentirá uma energia fluida que lhe permitirá explorar novas possibilidades emocionais sem medo de rejeição. Você também pode encontrar compatibilidade interessante com signos de terra como touro e virgem. Com esses signos, vocês compartilharão uma visão pragmática sobre o amor e a vida, o que criará um ambiente de compreensão e crescimento mútuos. Paciência e respeito pelo tempo um do outro serão a chave para construir um relacionamento duradouro e harmonioso. Se você conhecer signos de fogo como Ares, Leão ou Sagitário, a atração será imediata, mas você precisará trabalhar o equilíbrio para evitar que a energia explosiva desses signos perturbe sua paz. Com eles, a conexão será dinâmica e cheia de desafios, mas eles também o empurrarão para sair da sua zona de conforto. Sua cor da sorte hoje A cor de hoje é azul celeste. Esta cor é associada à calma, paz e comunicação clara. A frase do dia Hoje, o universo está me dando novas oportunidades de cura e crescimento e estou pronto para aceitá-las com confiança e gratidão. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction nós sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia! Tchau! Tchau! Tchau!